Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CofTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com JavaScript, tá ok? E se você não é um inscrito do nosso canal, já se inscreva no canal CofTag, não se esqueça de ativar o sininho aí pra você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Pois assim, quando a gente adicionar um vídeo você será notificado e vai ficar por dentro aí em primeira mão, beleza? Lembrando que estamos aí no nosso curso de programação com JavaScript puro, desde os conceitos básicos até os conceitos mais avançados, beleza? E a gente estamos falando aí de programação orientada a objetos aí, ou objetos em JavaScript, beleza? E para a nossa videoaula de hoje, a gente já viu na nossa videoaula anterior como que funciona o prototipo, como que a gente declara ele aí, tá ok? Para a nossa videoaula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, a gente vai ver como que funciona a herança de prototipo, beleza? Lembrando, como de costume, eu já criei o nosso arquivo que vamos utilizar hoje, aula número 31.js. Já vim aqui no nosso arquivo raizcurso.js.html e já linkei ele aqui, beleza? Só para a gente poder ganhar um tempo aí, ok? Então vamos lá. Então galera, em JavaScript, um prototipo pode ser usado para adicionar propriedades e métodos a uma função de construtor, ok? Então, quando a gente faz isso, galera, os objetos herdam propriedades e métodos de um prototipo, tranquilo? Vamos ver na prática aqui como que funciona isso, vamos descomplicar isso na prática, ok? Então a gente vai criar do zero novamente aqui a nossa função construtora, tá ok? Até a gente acabar essa parte aqui de PO aqui, vocês vão estar craque, tá ok? Então, função construtora, beleza? A gente vai criar a nossa primeira coisa, a gente vai criar a nossa função construtora aqui, beleza? Então, como de costume, a gente dá aqui um function, beleza? Pessoa, que é o nome da nossa função construtora, parênteses, chaves, tá ok? A gente vai criar aqui duas propriedades, xnome, ok? Que vai ser igual aí a leo, tranquilo? Ponto e vírgula. E a segunda aí vai ser xidade, beleza? Que vai ser igual aí a 23. Então aqui a gente criou a nossa função construtora, não é uma novidade até aqui, tá ok? Vamos só criar alguns objetos aqui, criando objetos, tá ok? Então vamos criar dois objetos aqui, galera. Então esse objeto é constante, tá ok? Então eu vou dar o nome de objeto, pessoa1, tá ok? É igual a new, eu vou chamar aqui a minha classe construtora que está com o nome de pessoa, beleza? Aqui eu fiz um pouquinho mais rápido do que a gente já fez isso aqui várias vezes, pra gente não perder muito tempo na nossa videoaula. Eu vou copiar isso tudo que eu acabei de fazer aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui eu vou criar, aí no nosso segundo, serão dois objetos que vamos trabalhar. Aí nesse segundo que eu acabei de criar, a gente vai ter o nome do objeto para pessoa2. Então a gente acabou de criar dois objetos aqui. Um objeto com o nome de pessoa1 e um outro objeto com o nome de pessoa2. Ambos os objetos são da nossa classe, da nossa função construtora pessoa, beleza? Agora sim a gente vai entrar no tema de hoje. Como que a gente adiciona aí uma propriedade aí, usando o prototipo para a nossa função construtora, tá ok? Então a sintaxe, galera, funciona da seguinte forma. Primeiro a gente chama a nossa função construtora. Então a minha função construtora, ela se chama pessoa, tá ok? Aqui você coloca o nome da propriedade que você quer adicionar. Porque aqui é ponto, eu coloquei ponto e pico, desculpa. Então eu quero adicionar a propriedade, por exemplo, aqui de sexo, beleza? Igual e aqui você passa aí essa propriedade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sexo masculino, beleza? Ponto e vírgula. O que a gente fez aqui? Então a gente adicionou aí uma propriedade à nossa função construtora, ok? Se você quiser exibir isso no prompt, você pode dar um console.log, beleza? E aqui você passa aqui o nome da minha função construtora pessoa, ponto seu prototype, tranquilo? Ponto e vírgula. Ok, então isso aqui você exibiria no prompt aí. Deixa eu dar um file save, ah, vamos ver se ela já vai chamar aqui pra gente. Isso tá ok, ó, beleza. Então, ó, sexo masculino, a nossa função construtora. Tranquilo? Então, o construtor pessoa, beleza? Vamos voltar lá pro nosso código. Você pode, galera, pegar aí essa que eu acabei de criar, né? Essa propriedade que eu acabei de adicionar aqui à minha função construtora, você pode adicionar ele aos seus objetos, então, ok? Você pode chamar ele nos objetos. Por exemplo, se você der aqui um console.log, vou chamar o primeiro objeto pessoa 1.sexo, por exemplo, ponto e vírgula. E vamos lá novamente aqui, ó, um console.log, parênteses. Esse meu segundo objeto, que está com o nome de pessoa 2, ponto, a minha propriedade ali, sexo, ponto e vírgula, ok? Se você der um, vamos ver aqui, ó, dar um file save al e ir lá no meu prompt, ó. Ok? Então, ele vai, em ambos os casos, ele vai exibir aqui masculino pra gente aí, ok? Então, o que a gente fez nesse programa da gente, galera? A gente adicionou uma nova propriedade, a nossa propriedade sexo aí, a nossa função construtora pessoa, ok? Usando aí a seguinte sintaxe, a gente utilizou aí a nossa função construtora, né, pessoa, ponto, prototype e o nome dessa propriedade, que aqui no caso foi sexo aí, beleza? O que que a gente, depois de a gente ter criado, a gente passou aí o valor que a gente queria pra essa propriedade, que no caso aqui foi masculino, ok? E depois, a gente criou dois objetos, pessoa 1 e pessoa 2, então, ok? Esses objetos, galera, eles herdam as propriedades aí do sexo, beleza? Do lado, a propriedade do nosso prototipo aí, sexo, beleza? Então, basicamente, foi isso, cara. Então, a gente viu como que funciona a herança de prototipos aí, beleza? Creio que pra essa videoaula você tá tranquilo, pra não causar nó na cabeça de ninguém, beleza? Na nossa próxima videoaula a gente vai ver como que a gente adiciona métodos a uma função construtor usando o prototipo, beleza? A gente vai avançando cada vez mais, tranquilo? Lembrando que em caso de dúvidas, é só você deixar na descrição do vídeo, que assim que eu visualizar eu terei o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Para essa videoaula por aqui, se cuidem, até a próxima, bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho